As chuvas registradas este ano aqui em Caruaru trouxeram esperança para os agricultores da zona rural. O verde está cobrindo a vegetação. A água encheu os barreiros por completo, a ponto de sangrar. Aqui no sítio Taquara de Cima, que fica no primeiro distrito rural de Caruaru, choveu 70% do esperado para 2020. A colheita de milho deste ano promete ser boa, o que resulta em lucro e fartura para quem planta. De acordo com o Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, há oito anos os agricultores da região não tinham milho em grande quantidade. De acordo com o agrônomo Fábio César, a expectativa para este ano é de uma grande colheita. Com relação à produção de milho este ano para os festejos juninos, as chuvas têm colaborado bastante. Na verdade, o período ideal para o agricultor plantar o milho e colher nos festejos juninos é entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Então, este ano as chuvas foram bastante favoráveis. Os agricultores plantaram. As colheitas deverá ser promissoras. Basta que chuva nos próximos 10 ou 12 dias e toda a produção terá segurada. Vale salientar que nos últimos oito anos o agricultor não tem colhido milho verde de modo significativo nesse período. Este ano o agricultor vai ter mesa farta e como também os habitantes da zona urbana vão ter o milho à disposição para preparar as comidas tradicionais, milho verde, a canjica e a pamonha. E, consequentemente, teremos um ano bom na produção de milho. O agricultor José Alves plantou milho verde no terreno dele. O fruto cresceu bem. Para ele, a única notícia ruim no ano foi o cancelamento das festas de São João por causa da pandemia do novo coronavírus, fator que poderá diminuir as vendas do milho. O inverno nesse ano foi muito bom, muito chuvoso. Aí chove dois, três dias. Sempre chovendo, mas à noite, o dia estilhado. O milho é muito bom, a plantação de milho. Já o feijão, no tempo da folô, foi mais fraco, porque foi uns oito a dez dias de sol no tempo da folô. Aí ele perdeu o arredimento da base. Esse ano vai ter muito milho aí para o São João, não vai? Vai. O inverno aqui, esse ano, a região aqui vai ter muito milho. Apesar de não ter o São João, mas vai ter o milho. O senhor acha que com essa crise aí que a gente está passando, vai dificultar um pouco das vendas? Vai baixar um pouco o número de compradores? Vai baixar, porque a tradição do milho é o São João. Para canjica, pomonha, manguzá, meio cozinhado. Aí, como esse ano não vai ter a fecha junina, aí a venda vai cair muito. Vai ter a lavoura, mas a venda vai ter pouco, porque não vai ter o comprador. Porque ninguém vai comprar uma lavoura sem ter a fecha junina, que é a tradição, né? Porque cada época tem sua tradição. O ponto aqui mesmo da cultura de lavoura, de milho, é a pomonha cantica, que é o São João. Não tendo o São João, aí poucas pessoas se interessam em fazer aquela tradição. Se não tem, não vai ter família, não vai ter visita, não vai ter amigo para fazer aquela tradição como era todos os anos. Mas Deus é maior, a gente vai passar dessa fase. O próximo ano, Deus quiser, a gente vai ter a mesma faltura e a mesma animação. Isso foi só uma fase que veio para o pessoal pensar mais em Deus e acreditar mais que Deus existe. Gil do Francisco da Silva não é agricultor. Mas, por outro lado, é da venda do milho assado e cozido que ele tira parte do sustento da família. Ele costuma vender o produto na Vila Kennedy. Este ano, ele sente que o lucro será diferente. Eu já senti muito, porque hoje está muito fraco. Depois desse problema do coronavírus, eu vendi aqui de 100 a 80, 90 milho. Hoje eu estou vendendo 40, 45 milho. Caiu muito, né? E eu também, por causa da festa junina que não vai ter, então a venda fracou muito. Mas dá para tirar um pouco da despesa. E milho também está muito caro. A gente está comprando de milho de 45, 50 pau a mão de milho. Mas, graças a Deus, dá para a gente superar, né? Mas está muito fraco a venda, muito fraco, fraco, fraco mesmo a venda. E pode até que seja que melhore daqui para frente, né? Mas está muito fraco.